E aí, como é que está com esse jogo? É, tu só tens de matá-los. Não é a minha unha. Não, não é a minha de auto-crite. Mata-me uma carinha, mata-me uma carinha. Mata-me uma carinha na verdade alguma coisa. Eu vou me matar de boa. Olha com essa próxima arminha. 2 mil Exagero Exagero A segunda arma do jogo Eu tenho uma arma Que custa 20 mil 20 E depois comprei outra Que custa Que? 40 mil Estou entendendo nada Que custa 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 Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não tá ali ó, tá ali aquele safadinho do camper matei o camper toma agora eu vou ficar aqui camperando vou pra aventura isso aí, torretinho eita, eita, o que? radar nossa, eu tô tô no top 3 nossa, tem uma menina aqui a menina top 1 do nosso time ela tá com 78 78 mortes ela matou 80 pessoas até agora, nossa, ela é muito boa deve ser a melhor menina do servidor que é o nosso time toma tem alguém aqui bomba nuclear meu deus cara, tem uma bomba nuclear uma bomba nuclear no jogo uma bomba nuclear no jogo uma bomba nuclear quem é vicky? é o nosso time é vicky não é? não é? não é? não é? O carro está no que compra de novo Opa, eu achei um cara que só fica camperando aqui no jogo A única coisa que esse cara está fazendo é camperar A mão está em brincadeira que a torreta me matou Eu ia matar um montão de gente Ah Manu, eu detesto torreta É a pior coisa desse rosto Vou pôr uma sentinela aqui também Eu ia pôr uma sentinela Não, o carro não deixou Vou pôr uma sentinela 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 Eu acho que ele caiu muito Vou pôr uma sentinela Vou pôr uma sentinela Ele ainda tenha vários A mão as sentinelas É não, não, dois Isso? Shhh! Não acredito! Nossa! Eu ganhei muito dinheiro! Quanto time tem nessa partida? Tem quatro? Três? Porque até agora eu vi quatro times diferentes! Nossa! Tem cinco! Tem um roxo, um vermelho... Nossa! Tem seis! Roxo... Vermelho... Amarelo... Azul claro... Nossa! Muita coisa! ... Nossa! Tchau! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 o que a moral mano eu vou eu vou contar na minha cabeça quantas vezes eu já morri de faltinha até agora eu já morri 2 3 não não mano esse jogo ele tem se ele tem se ficar 3 quando chegar em 10 eu vou sair esse jogo o que é isso? 4 papai o mais chato desse jogo é que tipo tem umas pessoas mega nada a ver tem umas pessoas só que tem minigun isso é a mão fraquinha toma como assim? como assim? não 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.